Salve galera, Vini Bonaria. No vídeo de hoje falarei referente ao caso a Fox, que foi uma placa de vídeo totalmente abaixo da qualidade se esperada, de certa forma até foi enganado os consumidores que fizeram a compra dela e lá no vídeo eu vi pessoas comentando referente a Veneda, Guananzi, placas do AliExpress que trazem essa mesma proposta, só que eu vou explicar para vocês o que acontece e até onde a gente pode confiar em questão de comprar placas dentro do AliExpress, beleza? Para ficar pedindo essas dicas e muitas outras aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal no nosso crescimento e na nossa divulgação, beleza? Referente a Fox, só resumindo, foi vendida uma placa de um determinado modelo RX 580, só que dentro da placa tinha um chipset de RX 470, em detalhe, era um chipset usado de placa de mineração, Então o chipset estava demonstrando marcas excessivas de mineração, de calor, com as bordas queimadas, cores diferenciadas, foi isso que aconteceu, tá? E foi desvendado, foi revelado a Exposet referente a isso E falaram das placas do AliExpress, tá? O bacana do AliExpress é, você encontra placas baratas, com valor bem abaixo do mercado que você encontra aqui no Brasil, fora com o AliExpress, tem os cupons de desconto, tem as promoções do vendedor, tem as promoções especiais, sazonais, bastante coisa Então além dos cupons de desconto, todos esses descontos que você pode conseguir, preços mais abaixo do mercado, ainda tem questão galera, dá uma dica bem bacana, importante aqui pra você A questão de você poder ter cashback nas suas compras, quer saber mais? Se liga no vídeo Pra galera do canal que gosta de economizar, trago pra vocês cuponomia, pra quem não conhece, é o site na qual tem as melhores ofertas, melhores cupons de desconto e também cashback É que são mais de 2 mil lojas parceiras, lojas conhecidas, Casas do Bahia, Amazon, Centauro, Nike, Drogazil, são diversos segmentos Além do mais, você pode ter 20, 30, 40, até mesmo 80% de desconto E pra você que acompanha o canal, o cuponomia estará dando 5 reais pra quem se cadastrar diretamente pelo link da descrição Pra utilizar é muito simples, clica na sua loja favorita, veja os cupons que estão disponibilizados pra ativar o cashback É só clicar aqui, você vai ser redirecionado, caso esteja no celular, também ele redireciona pro aplicativo Se você quiser mais praticidade, ative a extensão do cuponomia no seu navegador E quando você estiver na sua loja favorita, vai ficar aqui, é só ativar o cashback E detalhe, alcançando o acúmulo de 20 reais, você saca esse valor de cashback diretamente na sua ponta Diferente de outros que traz a obrigatoriedade de você ter que utilizar novamente dentro da plataforma Então, garante seus 5 reais, se cadastre no link da descrição Pensou em custo-benefício, pensou em economizar, pensou em cuponomia Bora pro vídeo Então galera, pegou a visão, né? Cuponomia Bora referente às placas, o que acontece aqui no AliExpress? Nós temos placas conhecidas como Juananzi, vocês podem ver aqui, tem inúmeros modelos A maioria dos modelos é da NVIDIA A própria Juananzi, ali é a loja da Computersman A própria Juananzi também tem modelos bem diferenciados Veneda também tem bastante modelo A maioria é de NVIDIA Graphic Players, o PC do Fafá trouxe uma placa de vídeo deles bem bacana também Aqui tem a SZMZ e eu vou explicar um pouco mais pra você detalhes O que acontece? As placas da Juananzi, geralmente os modelos que elas fazem São modelos que não são usados em mineração Que são placas que são fracas pra mineração E é capaz de você ter prejuízo Elas gastarem mais energia do que você ter um retorno financeiro Então são placas que na prática quando você comprar vai ser mais uma placa usada mesmo Chipset usado ali em perfeitas condições Do que chegar a um chipset todo queimado igual aconteceu no caso da AFOX Então o próprio Skander Souza Se inscreva no canal, deixar o link dele aí na descrição Até com o vídeo, vou procurar o vídeo direitinho Ele geralmente quando compra essas placas de vídeo de marca chinesa do AliExpress Ele geralmente abre a placa pra ver as condições ali A construção dela E na grande maioria das placas que eu vejo Praticamente em todas que ele abriu A gente vê a qualidade ali do chipset impecável A cor verde naturalmente que tem que ter Não aquela cor detalhada que mostra que foi usada excessivamente em alta temperatura Que vai ficando meio amarelado, chipset queimado, não A gente vê chipsets totalmente verdes e normais em perfeito estado Então as placas também, igual eu falei A maioria em vídeo, algumas tem RX São placas que geralmente não são utilizadas em mineração Pelo menos a partir da RX 570 Eu sei que o desempenho é excelente em mineração Por isso que as placas estão extremamente altas RX 550, 580 e até mesmo a 590 Que a gente nem vê direito no mercado Então temos loja como a Computersmance Tem vários modelos de placa de vídeo Feedback tá bem positivo A loja é uma nova E outra coisa, galera O AliExpress, ele... As lojas, né? Os vendedores do AliExpress Pensa bastante antes de enganar vocês Porque essa questão de marca-prêmio e feedback positivo Ajuda muito na credibilidade da loja Então vocês podem ver que a Computersmance tem o feedback bem positivo Já teve bastante venda de placa de vídeo As avaliações foram bem positivas também A própria loja da Juananzi A Juananzi já vende há um bom tempo na AliExpress Mas não tinha loja própria Abriu a loja própria também Mesma coisa, feedback extremamente positivo Tem aqui a PC It Store Vendem placas da Avenida Como vocês podem ver aqui, vários modelos A grande maioria, como eu falei, NVIDIA Então GTX 960, 1050 Ti 1060 de 3GB Aqui Veneda também A própria loja da Veneda Store Vendem GTX 960, 4GB E 1060 de 3GB Então, esses modelos Vai ter Graphic Players também Com GTX 650 750 Ti 960 São placas de marcas próprias São placas que foram remontadas Refeitas No caso, pega o chipset antigo Coloca o PCB tudo novo Detalhe Uma loja dessa aqui Pegar um PCB totalmente Um PCB não Perdão Um chipset totalmente queimado Enviar pra você Você fazer um vídeo sobre isso Logicamente, seu vídeo Vai ter bastante repercussão Tá E pode ter certeza Que nessa repercussão A pessoa que viu o vídeo E for comprar a placa Ou já tiver comprado a placa Ela vai solicitar o cancelamento Foi o que aconteceu No caso Da SZMZ Tá Teve um youtuber Não tão grande Um youtuber até Canal relativamente pequeno Fez um vídeo relatando O problema na SZMZ O vendedor até reclamou Ele mostrou Falou que teve vendas Canceladas por causa Do vídeo dele Referente a um problema Que teve na placa de vídeo Desde então Pelo menos eu Já não recomendo mais SZMZ Cheguei a recomendar Muito SZMZ Principalmente a placa dele G2 Não somente eu Mas outros youtubers também Não sei se foi do mesmo motivo Mas pararam de recomendar Os produtos da SZMZ Tanto que a placa dele Vocês podem ver Teve bastante pedido Se não me engano Eles foram um dos primeiros A vender as placas SZMZ Modelo G960 GTX 962 GB Eles foram Um dos primeiros A trazer esse tipo de placa Começou a ter venda Conhecimento Teve bastante venda Depois de um tempo Começou a parar Então Como vocês podem ver Tem um modelo 962 GB Eu nem estou recomendando mais Tanto também A questão do valor Que está extremamente alto Prefiro recomendar mais Uma GTX 960 Da Vemeda Entre outros modelos Que você pode encontrar Outra questão A placa de mineração Geralmente RX 570 580 A gente pode ver Nesse modelo Da SZMZ Em específico RX 580 Eles já deixam aqui Para mineração Então a placa Caso você for comprar E queira comprar para jogar Eu acho loucura Porque o valor Está extremamente alto E ridículo Então por isso Que eles estão vendendo Para mineração O minerador Realmente vai pagar Um valor mais caro Nisso aqui Para ter um desempenho Ali Ter o retorno Dele financeiro E vocês podem ver Que é para mineração Aqui já fica específico Quando vocês vão descendo Vocês vão ver Que eles têm As placas-mães De mineração profissional Bastante coisa aqui E eles já deixam Bem especificado 100% original Chipset aleatório Pode vir chipset 580 570 574 470 474 Provavelmente Esses finais 4 Podem ser modelos De mineração Então eles aqui Já deixam avisado E também dizem Que podem ver 3 modelos Diferenciados Pode vir um modelo Aleatório Para você E eles vêm com aquele 2048 O da Corsa Que é o mesmo O da Corsa Aqui Acho que é chamado O da Corsa Aqui está Shedder's Acho que é Shedder's Então que é chamado Isso mesmo O da Corsa Seria da outra Aqui Shedder's 2048 Que seria o mesmo Que uma RX 570 Então a gente vai ver Que a placa já vai ter Um desempenho pouco Mais abaixo Está pagando mais caro Para ter desempenho Mais baixo E como eu falei Para vocês Isso aqui É placa Para mineração Você pode comprar Para jogo Pode ter uma surpresa Então não recomendo Tá É muito Dessa questão De RX 570 RX 580 Vim com esse chipset Que já foi utilizado Em mineração Então isso aqui Pode ser um desses exemplos Fora o valor Está ridículo 3 mil reais Mas os outros modelos Como eu falei para vocês Veneda Chrysler Chrysler Não cheguei a mostrar aqui Mas tem a questão Da Chrysler também Veneda Graphic Players E Juananzi Esses modelos São bem mais tranquilos Aveniboy Questão de placa usada Mesmo Desses modelos Que você falou Mas eu vou comprar Uma Asus Uma Gigabyte Colorful Zotac É mais tranquilo É bem mais tranquilo A única diferença É que você pode pegar Uma placa dessa Com alguns detalhes De uso Alguns arranhões Algumas coisinhas Detalhadas De que realmente Foi uma placa usada Diferente dessa aqui Que você vai pegar Uma placa com PCB A parte de fora Toda nova E somente chipset Utilizado Beleza? Então galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Essa dica Dúvidas, críticas Deixem nos comentários Curte, compartilha Tamo junto Tchau 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 Tchau